Minha vida Minha vida Tu saias daqui, caboclo indecente Beijar meus clientes, nenhum perifita E dali eu saio, triste e solitário Pensou no trabalho, que coisa ridica O destino não canta a gente clamar Vou deixar como está, só pra ver como fica Eu entrei numa venda, pedi um sanduíche O cacheiro me disse, você trouxe dinheiro Eu perdi a paciência, xinguei o caboclo Outra memo no soco, já veio o vendeiro Nesse dia não pude matar minha fome Já vi telefone de escar por ali E eu quei tal fora com toda malícia Já chegou a polícia, eu não pude fugir Já me arrodearam, eu fui investigado Por quatro soldados de farda amarela Eu contei minha história, um dos braços Sorriu, mas do pé do fuzil Me quebrou a costela E quando eu saí daquela peleja Eu entrei numa igreja E o padre falou para o São Cristão Ali tá o ladrão do dinheiro do santo O Davi falou O que eu recebiu, mas do pé Ou nãoppa tudo Me quebrou a costela Eu entrei numa igreja Nãofinderá Eu me quebrou a frustrante Eu te amo 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 Obrigado.